E galera, as primeiras informações aí, confirmada pela Konami a respeito do iFootball22 Mobile, tá mano? No dia da atualização aí vai estar chegando uma campanha, tá? Que vai vir com uma box aí, a do Barcelona, e também teremos aí 300 MyClubs aí, grátis para rapaziada aí. Então o vídeo de hoje aí, vamos ver o que vai rolar então nessa atualização aí do dia 2, o dia tão esperado aí para a chegada do nosso iFootball22, né? Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só aqui no canal que temos todo tipo de conteúdo aí de iFootball Mobile. É só aqui que a gente tem todos os conteúdos aí do iFootball Mobile, tá? Segue o nosso grupo do Face, o nosso Twitter e o nosso Instagram, é o arrobarãoegames. E também estamos aí no TikTok como arrobarãopens, tá mano? Sem mais enrolação, se bora para o vídeo. Então é isso aí galera, estamos de volta, tá? Além disso aí que eu falei para vocês que pode estar pintando, a Konami aqui também, ela nos informa que os nossos iFootball Points aí para o 22, a gente não vai estar perdendo aí, tá? Durante a manutenção de hoje, estendemos a data de expiração dos iFootball Points. Então a galera que estava preocupada com iFootball Points aí, pode ficar tranquilo aí com seus iFootball Points, tá? E a campanha aí que vai estar chegando para a gente aí no dia 2, tá mano? No dia 2, tá? Essa mensagem pode estar chegando para vocês hoje, tá? Exatamente, você vai assistir esse vídeo aqui aí no seu celular ou pode chegar no domingo. Então se não chegar hoje, provavelmente no domingo deve estar chegando aí no celular da galera, tá? Uma campanha no iFootball Points 22 começará em 2 do 6, tá? 2 do 6 é o dia aí que a gente vamos estar com o nosso novo game aí. Ainda não tem data, certamente pode ser 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, tá? Ainda não tem um horário, perdão, a data ainda não tem um horário, eu chutaria 5 da manhã ou até mesmo antes. Obrigado por jogar iFootball 21. Após a atualização para o iFootball 22 V1.1.0, em dia 2 dos 3, planejamos realizar uma campanha especial onde você pode receber aí iFootball Coins, tá? Nossos MyClubs. Além do mais, temos uma infinidade de eventos planejados, juntamente com jogadores interessantes que vocês podem adorar adicionar no seu Dream Team, tá, mano? Seu Dream Team aqui, ó. E mais aqui embaixo aqui, ó, visualização da campanha. Faremos uma campanha de login, então durante provavelmente 3 dias, onde você poderá acumular 300 moedas iFootball, tá? E um contrato de indicação, tá? Apenas entrando no jogo durante o período da campanha, tá? Não perca essa chance incrível de encher seus cofres e contratar um jogador à sua escolha. Então, aqui que tá, né, meio que um mistério, tá, mano? Eu entendi que a gente vai poder escolher um jogador como se fosse um bônus de veterano, beleza? Então, você vai entrar no jogo lá, ó, um contrato de indicação, então você vai selecionar e indicar jogador X. Então, eu quero aquele jogador ali, tá? É, pode ser que não seja assim também, tá? E contratar um jogador à sua escolha. Jogador à sua escolha, eu vou escolher o jogador que eu quero, tá? Mas, enfim, tá, mano? Então, vamos estar ganhando 300 moedinhas e um contrato de indicação aí, tá? E aqui embaixo mostra quais são esses jogadores, tá? Quais são os jogadores. Temos jogadores escolhidos a dedo que possuem habilidades de jogador que permitirão que você se divirta com as novas jogabilidades e os libérios como jogadores em destaque. Além disso, você poderá contratar jogadores lendários como Albert Ferri, Andrés Iniesta e o Clávit. Então, a primeira box aí provavelmente será a do Barcelona, Albert Ferri, Iniesta e Clávit. Você não vai querer perder esta oportunidade, tá? Então, aquele bilhete de indicação aqui ou vai ser indicação para você ganhar um desses jogadores que eu acho mais difícil ou será para você ganhar aqui os jogadores em destaque, tá, mano? Então, o bilhetezinho ali certamente será 90%, vamos dizer que seria aí para jogadores em destaque. Mas, enfim, tá? Vamos ter esse bilhete aí para você estar já ganhando jogador logo de cara, tá? E aqui embaixo fala aí dos eventos que está para vir aí. Se você ainda está aprendendo os novos comandos, nós o cobrimos com o evento Start, onde você pode jogar partidas a IA, tá? E experimentar a nova jogabilidade e aprimorar suas habilidades nesses eventos fáceis de jogar. Então, provavelmente serão os eventos mais fáceis aí que estão vindo agora e a gente não sabe muito bem ainda. É óbvio que o jogo não lançou, tá? E também, galera, como eu traduzi, pode estar traduzido aqui meio que errado, beleza? Mas, embaixo fala aqui, ó. Além disso, nesses eventos você poderá ganhar itens valiosos, como o GP, programas de treinamento, né, de níveis. Agora, todo mundo já sabe, vai ter que aí treinar o jogador até certo nível, depois as habilidades, né? Dependendo do nível que o seu jogador for, vai ser muito importante aqui esse treinamento de nível. É em um ritmo mais rápido que os outros eventos. Aproveite essa oportunidade para afinar o seu Dream Team. Além do Start, planejamos alguns eventos incluídos desafio PVP, né, online, e eventos Tu e IA. Provavelmente deve ser o offline pelo evento Tu aí, tá? Então, fique ligado e de olhos nele, tá? E mais aqui embaixo ainda, ela fala aqui um novo recurso e objetivos, tá? Mano, eu entendi aqui nesse novo recurso, né, como se fosse um... Como se fosse o passe, mano. Mas, não dá para a gente dar 100% de certeza, tá? Não dá para a gente dar 100% de certeza. Você sabe que a economia é aleatória, beleza? Muito aleatória mesmo, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela aqui. Beleza? Aí, aqui ela fala, ó, os objetivos são uma nova adição ao jogo, tá? Onde você pode atingir metas jogando ou o jogo de uma maneira específica. A melhor parte é que você ganhará recompensas por concluir objetivos. Então, certifique de completar todos, tá? Eu imaginei que poderia ser mais ou menos como se fosse aqui o lance do passe, né, mano? Vai ter aqui certo objetivo que a gente iria passando. E nesse objetivo a gente estaria ganhando aí alguns prêmios. E talvez no final do objetivo ali, até mesmo um jogador em destaque, tá? Eu imaginei mais ou menos isso daí, tá? Mas, trocando ideia com a galera da rapaziada aqui na live, eles também me disseram que pode ser como se fosse aquele das conquistas que a gente tem hoje. Tipo, ah, vincula seu time lá, ganha 250 moedas. Ah, faça não sei quantos gols lá. Ganha 20 moedas, tá? Como é um novo recurso, eu imagino que não seja isso, mano. Talvez pode ser que não seja mais ou menos o estilo ali do passe, você jogar e ir passando as missões ali e ganhando algumas coisinhas. Mas também esse aí de conquistas ali também, não sei. Um novo recurso eu entendo que vai ser um recurso aí que vai chegar pra ficar no jogo. Então, esse daí de conquista, você acabou de fazer a conquista, você não consegue mais fazer aquela conquista ali de pegar as moedinhas no caso do 21. Beleza? Enfim, mano. Enfim, por enquanto chegou isso aí. Realmente, a gente não consegue dar, tipo, certeza ainda porque o jogo não chegou, né, galera? Então, a gente não sabe como vai funcionar esses modos de jogos. A gente só sabe que realmente tá chegando no dia 2 a primeira box aí do Barcelona. Suas moedas de eFootballPonts vai permanecer aí tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha. E a box aí é a do Barcelona, com você ganhando aí aquele item pra escolher um jogador ou destaque ou lendário. Beleza? Dê seu like, se inscreve, qualquer coisa a mais aí saindo. Eu vou trazer aqui no canal pra vocês também aí, manter vocês ligadaço, ligadaço em tudo que tá no eFootball. Beleza, mano? Satisfação a todos. Obrigado pela moral de sempre. Vocês sempre são topzeira, rapaziada. Fui, mano. Obrigado pela moral de sempre.